Música Nós jogamos o melhor time que nós jogamos parado, um time bem montado com com bastante opções também, né, de troca de entrada. Eu lamento muito só de ter a, né, a gente não ter um pouco de malícia, talvez, vou dizer a palavra correta. Um jogador não pode sair do campo, ficar cinco minutos fora e a gente deixar o jogo, tomar um gol, reiniciar o jogo, nós temos que aí, nós temos que pensar um pouquinho no jogo, né. Ele teve muita boa vontade, porque sofreu um corte bem profundo no pé, né, e ele disse que queria voltar e eu também só tinha mais uma substituição, né. Ainda bem que não foi feito, porque o Patrick logo em seguida depois sai com o Caimbra, se nós não ficássemos aqueles cinco minutos com um a menos, nós íamos ficar os últimos 15 com um a menos, né. Então, assim, um time que exigiu bastante da parte física, você vê que jogar, é um time que jogou a Serie A do ano passado, com muito jogador de qualidade, exige muito da gente. Agora, eu acho que se a gente tivesse ficado montadinho com, se não tivesse ocasionado a saída do Quinteiro, aquele pisão, o corte, né, rasgou a chuteira, rasgou o pé dele, eu acho que nós teríamos tido, não teríamos sofrido esses dois gols. E mesmo assim, no final, eu acho que o mais importante a destacar, entre algumas coisas que nós podíamos ter mais malícia, mas foi o poder de reação do time, né, o time continuou criando, continuou batendo bola na trave, tendo chances, perdemos gol novamente sem o goleiro, praticamente, né, de novo, né, nós perdemos. Hoje, como foi no jogo passado, e tivemos a força de empatar, e ainda no último lance, ainda uma grande chance para fazer o 3x2, né. Então, assim, para o time que vem se formando, e que tem jogadores que estão, eu sei que é difícil explicar, né, mas tem jogadores que estão muito desgastados. O Júnior Weds vem jogando todos os jogos, quase 90 minutos, quase todos eles. Chega uma hora que o jogador, ele não é máquina. E o grande problema é a gente, eu tenho um garoto da base para pôr no lugar de um deles, né, então nós estamos procurando os jogadores para inchar um pouco mais o elenco, a gente precisa, né. Agora, temos um jogo daqui a 3 dias, como é que você faz? Quinteiro com, né, com corte, você tem dois zagueiros, um com câimbra, o outro com corte, a gente também tem que... Então, nós vamos analisar, ver o que é melhor a fazer, e nós estamos tentando ir atrás dos jogadores que a gente precisa para completar o elenco o mais breve possível. Você fez sinal antes de acontecer o primeiro gol e o segundo, justamente para alguma ação ali de atletas que seria cair para tentar ganhar um tempo, o que é que seria? Eu não fiz. Qual era a sua intenção? Mas eu não... Que sinal que eu fiz? Eu não... Quando o Quinteiro estava aqui sendo atendido? Desculpa, aí é cada um que tem que entender o momento do jogo. Isso não... Eu não posso ficar com um jogador a menos, um zagueiro. Primeiro que nós tínhamos que recompor o mais rápido possível com o volante, que é uma coisa natural, que a gente até joga com o volante de zagueiro, então é a coisa mais comum e simples para nós. Então, primeiro nós tivemos a... Não recompusemos da maneira correta, como tinha que ser feito. Tudo bem que é um time com um a mais, ele ganha bastante opção, mas mesmo assim não para tomar dois gols em dois minutos. E segundo que, desculpa, o futebol ele não está fora da regra. Você ficar no chão dois minutos até que um companheiro se recomponha. Vamos dizer, não é o mais correto, talvez. Não seja o mais correto, mas dentro de uma circunstância como estava o jogo, ali é a hora de você ter um pouco de malícia. E, desculpa, acresça no final do jogo, tome um cartão amarelo, mas nós precisamos parar o jogo naquele momento, porque é um time que está num degrau acima do nosso bairro. Então, assim, nós vencendo o jogo, a gente com 10 fica bem mais difícil. E nós, foi aqueles dois minutos de bobeiro, dois minutos que ficamos com um a menos, tomamos os dois gols, depois correr atrás é sempre difícil. Agora, de se destacar positivamente é a força de vontade, a determinação de todos, não desistir até o final. Se teve alguém que merecia ganhar o jogo, na minha opinião, ainda foi o Fortaleza, com todas as nuances, com todas as dificuldades do jogo, com os gols sofridos, com o homem a menos dentro de campo, com as lesões, os jogadores saindo por lesão, nós ainda tivemos as melhores oportunidades de gol. O goleiro do Bahia foi super bem no jogo, o Bueck também foi muito bem, mas ele também, o goleiro do Bahia, talvez se destacou bastante. Você acredita, Rogério, que além do cansaço físico, o cansaço mental possa ter surtido algum efeito naquele lance dos dois gols do Bahia? Porque a comprança da torcida vinha sendo muito grande, foi até o final com o próprio Tinga, que fez o cruzamento do gol. Você acredita que isso possa ter feito, ter tido essa falta de malícia e o cansaço mental? Não, não, não. Acredito que não. Acho que existe o cansaço físico mesmo. O cansaço físico é... Nós vamos jogando de três em três dias e temos mais um jogo agora. O elenco é bem curto, bem reduzido, em algumas posições, né? Em algumas outras você tem, por exemplo, jogou o Bruno, hoje jogou o Carlinhos, então você está tranquilo, né? A gente pode ainda fazer algumas alterações. Agora, tem alguns setores que, infelizmente, por conta até de lesões, nós não conseguimos achar ainda o jogador que a gente gostaria, a gente sofre bastante. O torcedor, ele é emoção, paixão, ele grita, ele vai, ele aplaude, eu tenho certeza que ele saiu com o reconhecimento de que o time fez o melhor. Ele jogou contra o time, o Fortaleza, em 2017, estava onde? Na Série C. E o Bahia estava na Série A. Há muitos anos o Bahia vem da Série A. Então, o torcedor tem que reconhecer a entrega de todos. Nosso elenco é um elenco muito enxuto. Com as chuvas que vem dando aqui na capital, vocês têm que entender que não sobra nem campo para a gente treinar. Nós temos dificuldade, porque do jeito que está talagando todas as ruas, você imagina os gramados para a gente treinar. Então, há dificuldade nesse sentido também. Nós não podemos treinar em dois dias de descanso. Tudo que foi ajeitado foi ajeitado. Único, exclusivamente, com os cones no chão, na prancheta, tudo direitinho. Não dá para eu botar os caras para treinar. Como é que eu vou botar o Edson e o Júnior para treinar se eles já estão cansando antes do final do jogo? Não há o que fazer nesse momento. Nós estamos desgastando ao máximo nossos jogadores em fases classificatórias. Me preocupa muito para a fase final. Ainda bem que temos uma semana livre, depois desse jogo contra o Horizonte, lá em Horizonte. Agora, vamos ter que achar um time, vamos ter que encontrar o time. Não vamos ter muito tempo para... Vamos só recuperar os jogadores. Quem tiver condições de jogo, quem não tiver, nós vamos fazer as trocas necessárias para tentar ganhar o jogo em Horizonte. Porque o Campeonato Cearense está apertado para todo mundo também. Ficou aí, está bem embolado o Campeonato Cearense. Só faltam três rodadas. E nós precisamos de ponta, nós precisamos de vitória também no Campeonato Cearense. Deixa eu dar aqui três informações. O orçamento do Bahia é 100 milhões, o do Fortaleza só é 50, já é o dobro. Outro detalhe, com empate, o Fortaleza ainda é líder, conseguiu, porque a pontuação está baixa do grupo. E a terceira, a pergunta, cadê o Marcinho e o Marlon que não vieram no banco? O Marlon veio no banco, o Marlon estava no banco. Ah, o Marlon não, é o Madison, me desculpe. Não, e o Osvaldo também não veio. Ah, o Osvaldo também, os três. Os três, assim, o Marcinho entrou no último jogo, ele não foi muito bem, justamente porque é um jogador técnico e precisa da parte física, né? Ele não treina desde novembro. Então são 90 dias sem treinar. Ele tem há uma semana treinando com a gente. Se eu trouxer ele aqui, o torcedor vai me pedir para colocar ele. Eu sei que vai. E eu também quero pôr o garoto, porque eu sei que ele é bom. Mas se ele não tem condições... Mas, de novo, esse menino lateral esquerdo, o Moisés, é um cavalo, no bom sentido, de força. Como é que eu vou pôr ele para jogar contra um cara desse para a hora de voltar para a recomposição? Ele não tem o condicionamento físico necessário. O Osvaldo veio conversar comigo. Ontem nós sentamos e conversamos. Ele falou, professor, eu precisava de uns 10 dias para estar bem. O Osvaldo veio uns 5 quilos mais magro do que estava. O Osvaldo está magro demais. Então, assim, não tenho que eu... Eu tenho que respeitar o corpo, o condicionamento físico de cada um. Você acha que eu não queria pôr o Osvaldo e o Marcinho? Eu gostaria. Claro que para mim seria ou para começar jogando ou para ser uma boa substituição no jogo. Mas se eu for pôr um cara que não vai aguentar fazer uma ida e volta, uma recomposição, não vai me adiantar. O nome não vai adiantar. Eu preciso do Osvaldo, Osvaldo, bem. Eu preciso do Marcinho, aquele Marcinho do ano passado, bem. A hora que eles estiverem bem, é claro que eles vão estar dentro do campo de jogo. Agora, eu não tenho condições de pôr um jogador que não tenha condições de acompanhar a intensidade do jogo. Aí você tem que usar os seus melhores jogadores na parte física. Rogério, olhando para esse elenco que você tem nas mãos hoje, eu tenho certeza que, por exemplo, na tua cabeça, você olha para o elenco e consegue ver o teu time padrão. O time que você gostaria de colocar como titular e que você acha que funcionaria. E, de repente, mostrando essas dificuldades, que a gente vê que há algum tempo nas coletivas você vem passando para a gente, você não está conseguindo, não está encontrando isso ainda. Não é. É que eu tenho que rodar, gente, porque é começo de ano, é muito pesado os gramados. São pesados. O jogador, ele cansa, não é uma máquina. Esses caras fazem 11, 11 quilômetros e meio. Esses caras fazem em treinamento da semana, entre treinamento e jogo, quatro treinamentos e jogo, esses caras batem 25 a 28 quilômetros. Não é 25 quilômetros correndo. É em alta intensidade. O cara faz 38 sprints acima de 20, 25 quilômetros por hora num jogo. E o cara, o músculo, o cara cansa. Mais a pressão psicológica, a pressão sempre tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, jogando bastante, sempre atrás da vitória. Os campeonatos, tanto a Copa do Nordeste como o Cearense, está bem equilibrado, está todo mundo ali por um ponto de diferença entre classificar e não classificar. Ou seja, isso tem um peso muito grande. E é o que eu te falei. Nós gostaríamos de ter, como o Bahia tem, um monte de jogadores para entrar. Nós não temos. É a realidade. Eu falo para você. Há dois anos atrás, o que sustentava o Fortaleza era a sua torcida e as colaborações das pessoas que eram apaixonadas pelo clube. E não é demérito, não é vergonha nenhuma. Ano passado, sim, é a primeira vez que o Fortaleza nos últimos anos teve uma cota de Série B com patrocínio, tudo esse ano, nós perdemos o patrocínio máster, né? O clube, não só o Fortaleza, mas como todos, o futebol brasileiro. E não discuta aqui o certo ou o errado. Até acho que está correto você eliminar de todos os clubes um patrocínio, tentando melhorar para o povo de maneira, em geral, economizar, né? Agora, é a primeira cota que o Fortaleza irá receber de Série A. O Fortaleza não recebeu uma cota de Série A. O Fortaleza irá receber aos poucos, com o passar do tempo, o dinheiro. Então, assim, está todo mundo aqui tentando fazer o máximo possível. O que nós não podemos é jogar um centavo fora do Fortaleza. Porque se a gente errar, a gente... E você tem uma margem de erro sempre de 15, 20% dos jogadores que você não vai acertar em contratações, né? O clube arrisca, os analistas de vídeo arriscam, eu arrisco, enfim. Agora, eu não posso mais errar. Então, eu tenho que trazer um 9-7, eu tenho que trazer um 10-7, eu tenho que trazer mais um ou dois zagueiros corretos para o time. Esse é o nível de jogo que nós vamos encontrar no segundo semestre. Ou, desculpa, nem de abril, não. É a partir de final de março. Porque a hora que juntar as finais dos cearense, se a gente conseguir chegar, se a gente conseguir passar de fase na Copa do Nordeste, a hora que juntar esses jogos, mais o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, desculpa, é todo jogo nessa intensidade. É impossível um elenco pequeno, assim, conseguir jogar o quanto eles correram hoje e, de novo, na quarta. Na quarta não tem chance de você trocar, não tem mais nada. Você tem que estar sempre jogando em altíssimo nível para tentar compensar o que a gente tem de diferença. Nós estamos falando do Bahia, hein? Nós não estamos falando do Flamengo ainda, do Inter, do Grêmio, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Nós não estamos falando desse time, nós estamos falando do Bahia, que é um time que tem um orçamento bem superior, mas não é um abismo de diferença, hein? E olha a qualidade técnica do time, olha as opções que o Bahia tem. Então, assim, eu tenho que destacar hoje, no dia de hoje, é a força de vontade, a valentia de todos, não desistir do jogo o tempo todo, ter coragem de, aos 45, por aí, 44, não sei quanto... 44, fazer o segundo gol e ainda ir para cima com 5, 4 minutos, 5 minutos de acréscimo, ir para cima e ter a grande oportunidade do jogo ainda. Se teve alguém que teve, foi o dia que o goleiro fez uma grande defesa. Além do, vamos colocar o gol que o Júnior perdeu, o goleiro defendeu a volta, Ederson sobrando, eu acho que estava sem goleiro, de onde eu estava, não dá para ver o ângulo, até comemorei na hora que ele bateu, né? Porque o Ederson também é um jogador que finaliza muito bem, talvez o melhor finalizador que eu tenho. Então, assim, dentro de tudo que nós vimos hoje, nós pegamos um time que está há anos na Série A, com um poder de investimento muito maior que o nosso, com um número de jogadores muito superior ao nosso, jogadores de muita qualidade, e jogamos, vou dizer, por baixo, no mínimo, no mínimo de igual para igual. O Fortaleza jogou com o Bahia hoje. Você vê um horizonte aí para essas contratações pedidas? Vejo um horizonte na quarta-feira. Quarta-feira temos um horizonte pela frente, e sobre as contratações, eu tenho certeza que o presidente está tentando fazer o máximo para trazer. Só tem que caber no bolso, para ele poder também pagar todos os atletas depois, né? Então, assim, esforço, vontade, isso não falta. Pode faltar uma condição financeira mais favorável, para que a gente possa acelerar um processo. Nós não temos dinheiro para contratar um jogador, chegar aqui e dizer, vamos comprar, vamos quanto? Dois milhões? Não tem. Não tem dois milhões. Não tem. Você tem que trabalhar com isso. Então, você tem que garimpar, 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 procurar. É diferente de alguém que tem vontade. Você pega um time como o Palmeiras, eu quero o Flamengo, quanto custa? Oito milhões? Dez milhões? Quanto custa? Ok, está aqui. Vamos lá, pagamos, contratamos. É mais fácil viver assim, é mais fácil trabalhar dessa maneira. Aqui a gente trabalha tentando achar as possibilidades, as brechas que tem um jogador embaixo, um bom jogador embaixo, um melhor jogador um pouco mais velho, ou uma aposta um pouco mais jovem. É nisso que se baseia o trabalho de uma equipe como o Fortaleza, como o CSA, que subiu agora, enfim, como outros times que têm um orçamento bem mais limitado e modesto do que tantas outras equipes da Série A. Praticamente dois meses para o início da Série A, como você recebeu a tabela da competição? Estrear logo fora de casa contra o Palmeiras? Eu achei péssimo, mas assim, você vai enfrentar todo mundo. A única coisa é que nove primeiros jogos antes da parada, cinco fora, nós estreamos contra o Palmeiras. Nós vamos pegar o campeão brasileiro, nós vamos pegar o segundo colocado brasileiro fora de casa, o campeão brasileiro fora de casa, vamos pegar o quarto colocado, que é o Grêmio, fora de casa também, vamos pegar o campeão da Sul-Americana, que é o Atlético, vamos pegar o São Paulo, tudo que tem de pesado para pegar, nós vamos pegar nas nove primeiras rodadas. Então nós temos que se preparar bem, porque senão é inevitável. Você pega cinco times tão acima do seu, em poder de contratações e tudo, é difícil, se você não se prepara muito bem, você vai ficar para trás, isso é natural. Tem gente que tem melhor sorte na tabela. Assim como eu digo para você, ano passado o Ceará teve azar na tabela, não teve? O Ceará pegou, eu vou lembrar, mas pegou Flamengo, Santos, Santos, Flamengo, Corim, pegou tudo, é difícil. É difícil.